Essa é minha prima e a cadeira de rodas foi fornecida pelo restaurante E eu escolhi esse espaço porque além da comida ser muito boa O espaço para rodar com as cadeiras é ótimo e o banheiro é super acessível E eu sou a Ju Bergamaschi e o conteúdo desse vídeo foi a noite do meu aniversário Pessoal, hoje eu estou fazendo 65 anos e eu trouxe aqui o meu povo Nós estamos no restaurante da fazenda, está lotada, é uma segunda-feira está lotada Olha lá Olha lá O meu povo, olha lá Está o Roberto, a minha mãe, a minha tia Dita, meus filhos, minhas nozes, estão tudo lá Cadê você? Ah, está ali a minha prima Eu estou muito feliz que eu cheguei aos 65 anos com muita saúde, com muita esperança Então eu estou muito bem Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para você Aplausos Esse espaço no restaurante, pessoal, foi tudo reserva para aniversariantes. Acabavam parabéns, começava outro, acabavam começava outro. Foi muito divertido e eu não imaginei que tinha tanta gente fazendo aniversário no mesmo dia que eu. Foi ótimo. Então, pessoal, eu nem levei bolo, porque além de uma variedade grande de pratos salgados, tem também de pratos doces. Tudo à vontade. Aplausos 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 Aplausos